Olá, bom dia a todos. Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, vou lá na Espanha. E hoje é sábado. E para onde nós vamos? Para Toledo! Vamos para Toledo. É, também, também. Porque aqui não tem. Aqui não tem shopping. Acabamos de comprar entradas para duas exposições, né Carla? Para exposições de instrumentos de tortura e os Cavaleiros Templários. Tinha mais, mas algumas, por exemplo, bruxaria não me interessa nada, catapultas, máquinas de cerco, não quisemos. E saiu 26 euros a entrada para o familiar, para todos nós, para a Carla, para a minha avó, para a Lívia, para mim. Para esses dois museus? Para a Clara. Para os dois museus. Essa é conhecida forca, onde enforcavamos pessoas. E pensar que isso foi utilizado como julgamento da própria igreja, né? E esse, Ana Clara, o que é? Eles estão vendo. O garrucha. Eles geravam as pessoas com os braços, a espalda, que faziam os deslocamentos. Deslocavam os membros? Sim. Deslocavam os membros. Da clavícula, dos braços, das pernas, né? Estendiam aqui, girando. E depois, ele solta a pessoa que faz outros deslocamentos mais permanentes, quando eles soltam com tudo isso para o cara. Sim. Quando a criança é ingênua, né? Que dó. A Lívia olhou para mim, olhou no desenho e falou, olha mamãe, que legal. Um balanço. Esse agora é o garrote. Eles amarravam a pessoa aqui, olha. Amarraram? Sentavam. Sentavam. Então, amarravam. Eu falei, amarraram. Eles amarravam as pessoas aqui, sentadas. E aí, prendiam aqui o pescoço, ou a cabeça, e vinham tensionando, tensionando. E conforme girava isso aqui, entrando na cabeça da pessoa, enfim. Este, roda de despedaçar, usada em crimes muito graves. O réu desnudo era colocado no solo com a própria roda ou com massa e fraturavam ele, ou todas as articulações e ossos e extremidades. Tem ossos aqui para... Isso aqui sentava uma pessoa aqui em cima. A cuna de Judas. Produzir a morte por graves danos físicos ou mudar o estado de ânimo do interrogado. E aí, lógico, né? A pessoa confessa qualquer coisa. E aí, olha. É que você acha que aconteceu? É que você acha que aconteceu? O que você acha? O que você acha? A fogueira é este aqui, né? O póster, e esse aqui. Jaula de madeira. Isso aqui era para expor a humilhação da pessoa Prendiam uma pessoa numa jaula dessa Penduravam E humilhavam a pessoa A vergonha, o medo da morte As jaulas Construíram de maneira que a cabeça Tivesse o menor movimento possível Essa aqui é a guilhotina Pessoal, a vó está tentando fazer a dona Lívia não dormir hoje Sabe por quê? Por quê? Porque ela fala assim Não, é que eles colocavam o pescoço da pessoa E outra pessoa vinha com uma chave E a cabeça ia rolando A vó falou isso para Lívia? Para Lívia Sai daí Lívia, sai daí Lívia E esta roupa é a roupa que eles punham Nos que eram condenados pela inquisição Caminhavam com essa roupa E caminhavam com essa roupa até a sua execução Olha só, isso aqui se chama pera oral Era usada no ânus, na vagina Ao abrir-se dentro da cavidade Esses pinchos, os espinhos, os espinhos aqui, as pontas Eles se desgarravam dentro das paredes de intestino e no interior da vagina Se usava na boca contra os predicadores heréticos As pessoas que iam contra o que a igreja dizia Enfiavam isso na boca e abriam isso aí dentro da boca da pessoa E era usado na vagina contra as mulheres acusadas de relações com demônios ou seus familiares Cinturão de castidade Isso aqui era um aplastador Ou amassava os polegares Colocava os polegares da pessoa aí dentro E iam tensionando, pressionando, pressionando E olha que interessante o que diz aqui Vamos ver se consigo pegar Aqui diz assim Era utilizado para submeter perguntas dolorosas A aqueles prisioneiros que se negavam a confessar Ou seja, não passava pela cabeça deles Que muitas vezes a pessoa se negava a confessar porque não tinha feito Porque não era um herégeo, porque não era isso e aquilo, enfim E aí se fazer isso aqui Tudo debaixo Enfim Do poder político, da época, da igreja Desgarrador de senos Aplicado a mulheres acusadas de bruxeria, blasfêmia, adultério Aborto, provocado ou qualquer outro delito Olha Quando as provas não permitiam chegar a uma conclusão definitiva Mas existiam indícios de heresia O acusado se negava a confessar Então se ditava a sentença de tortura Ou seja, para que obrigasse A pessoa a confessar o que ela não tinha feito E essa aqui é uma das que era usada Outra Prendiam a pessoa E aqui tem espinhos Isso aqui são rolos com espinhos E a pessoa deitava aqui De costas nesses espinhos Com os braços presos ali E as pernas presas aqui por essa corda Iam tensionando E quanto mais tensionava Mais pressionava a costa Cadeira de interrogatório Vai interrogar alguém Sentava uma pessoa aqui De novo Madre, minha E afiado É muito afiado Isso aqui sangrava a pessoa inteira Santo Deus, que loucura Bom Isso eram máscaras Que usavam os condenados A heresia Julgados E além de impedir a pessoa De se alimentar Ou beber Com normalidade Isso causava Desgaste da pele Feridas E também Humilhação pública Porque a pessoa ia nas ruas Com máscaras assim Ou assim Que eles vestiam Nas mulheres Máscaras da vergonha Acho que daqui é o Pinóquio, né? Picota no tonel Castigo para os bêbados Se trata mais de uma tortura psicológica Que física Provocada a humilhação De carregar o tonel O barril O barril podia pesar até 50 quilos Ou mais E movê-los Suponia um esforço considerável Essas eram as armas Que usavam os carcereiros Olha o tamanho Desses Desses ganchos Então se algum prisioneiro Tentasse escapar Ou fugir Não tinha chance, né? E esse aqui era para Conduzir os prisioneiros Então eles colocavam aqui O pescoço dentro Então a pessoa ficava imobilizada Por causa desses Desses espinhos Logo aqui tem a donzela de ferro A donzela de ferro É um instrumento de tortura e de morte Que está rodeado com uma aura de mistério Já que sua origem exata Se desconhece Desconhece Existe uma referência A um sarcófago desse tipo Utilizado no século XV Para trazer justiça A um falsificador de moedas Se utilizou sobretudo na Alemanha Até o século XVIII Então eu prendi uma pessoa aqui dentro Fechavam ela aqui Com esses espinhos aqui Essas pontas Não dá para ver, né? Mas está cheio de pontas Deixa eu tentar usar aqui A luz do meu celular Para que vocês vejam Agora sim Prendi uma pessoa aqui dentro E fechavam isso Ah, tá Obrigado 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 Obrigado